Somente no mês de maio foram notificados 1.473 casos suspeitos e 59 casos confirmados com a sorologia da chikungunya. No último levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, o Lira foi 6.1, acima do esperado. E por este motivo, as ações serão intensificadas e com o apoio de diversas secretarias.